A União pode responder a ação de cobrança de valores de taxas de condomínio não pagas pelo ocupante de imóvel funcional. A decisão é do Tribunal Regional da Primeira Região. Acompanhe os detalhes na reportagem de Roberta Lindberg. Normalmente, a responsabilidade pelo pagamento da taxa de condomínio é do usuário do imóvel. Mas se o inquilino não pagar, o proprietário tem que assumir a dívida. Com os imóveis chamados funcionais, que pertencem à União, mas são cedidos para a utilização de servidores públicos, a regra não é diferente. E no caso de inadimplência, a União fica responsável pelo acerto da dívida, situação que vem trazendo muitos problemas para os condomínios. O problema dos condomínios é quando existe um litígio entre o servidor público usuário daquele apartamento e a União Federal. Porque quando o servidor público usuário daquele apartamento se vê numa situação de que efetivamente vai ser obrigado a sair daquele imóvel, muitas vezes ele deixa de pagar a taxa condominial de forma proposital. E isso sim vai causar um gigantesco problema para o condomínio. Porque como nós sabemos, o condomínio não tem capital. O condomínio não tem lucro. O condomínio simplesmente rateia as despesas de toda a edificação. E se um, dois ou dez apartamentos não contribuem de forma pontual para as despesas, os outros condomínios terão que pagar aquele débito por aquela pessoa. E aí só vai restar o condomínio entrando na justiça e esperar, em regra, de três a cinco anos para conseguir receber da União Federal esses valores. A União não concorda em ser responsável pelo pagamento da dívida de condomínio de um apartamento que fica neste bloco aqui em Brasília. A ocupante não pagou as taxas do imóvel funcional. A questão foi parar na justiça. A União recorreu ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, alegando que a responsabilidade pelo pagamento é da permissionária. A União, na sua defesa, alega o seguinte, que tem um contrato, e é verdade que tem esse contrato, com o servidor que ocupa o imóvel funcional, de que esse servidor pagará e é responsável pelas despesas do condomínio. Mas esse contrato não é oponível ao condomínio como pessoa jurídica. É só o contrato que obriga o servidor em relação à União. Então, a União não pode alegar isso para não pagar a despesa do condomínio, mas alegar isso para cobrar depois do servidor que está usando o imóvel funcional. Ou então, utilizar isso para entrar dentro do processo que o condomínio está cobrando da União, um pedido chamado denunciação à LIDE, para que o servidor que mora no imóvel, o apartamento, vá também responder à ação do condomínio pelo pagamento da despesa. Agora, o condomínio em si não tem obrigação de ir atrás do morador. O condomínio pode ir e deve ir contra a União. A sexta turma do TRF decidiu por unanimidade que a União deve responder à ação de cobrança ajuizada pelo condomínio para reaver as taxas não pagas. Para o relator, a responsabilidade é do proprietário, até mesmo pelas prestações vencidas no momento da aquisição do imóvel. As despesas de condomínio, popularmente chamadas de taxa, mas que não é taxa porque não é tributo, mas a despesa do condomínio é uma despesa ou um débito que acompanha o imóvel e passa a ser da responsabilidade do proprietário do imóvel. No caso do imóvel funcional, porque a proprietária é a União, então a União é que é responsável pela despesa do condomínio perante o imóvel ou perante o condomínio como pessoa jurídica. Mas é lógico que a União, como tem um contrato com o servidor que ocupa o imóvel, como também o proprietário tem um contrato com o locatário que ocupa o imóvel do outro, tem direito de cobrar em ação regressiva o valor que pagar para o condomínio, pela despesa de condomínio que o morador deixou de pagar. Mas o condomínio pode entrar com a ação diretamente contra a União, no caso de prédio funcional ou no caso de imóvel particular, o condomínio entra contra o locador ou dono do apartamento que por sua vez depois cobrará do morador. Se eu tenho um veículo, eu tenho que pagar o IPVA, mas o veículo está emprestado para alguém. Sim, ele está emprestado para alguém, mas quem é o dono do veículo? É o proprietário. Quem paga o IPVA? É quem está usando ou é o proprietário? Por lei, o proprietário pode ser responsabilizado, ainda que ele delegue ao permissionário essa função. Se o permissionário não pagou, a responsabilidade pode sim recair sobre o dono do bem, em relação à União. Isso não só por força da lei federal específica 8025,90, artigo 15º, mas por força do que diz o próprio Código Civil, ou seja, o direito de propriedade tem uma sequela, ele tem uma consequência, entre aspas, um prolongamento, certo? É como se o condomínio fosse um pedaço da obrigação relacionada à propriedade do bem. Então, quem detém a propriedade tem a obrigação de pagar. O desembargador do TRF da primeira região lembra que não há um prazo estipulado por lei para se entrar na justiça contra inquilinos ou permissionários que estão com taxas de condomínio atrasadas. Não, não tem prazo nenhum, pode entrar até com atraso de uma parcela, mas o que normalmente acontece é que o pessoal espera, tenta negociar com o próprio morador ou com o administrador da União naqueles apartamentos que estão com esse problema até chegar a um ponto que seja insustentável, porque a União não pode pagar sem ação judicial, porque não tem como tirar essa despesa, né? Mas o inquilino pode, o funcionário ocupante do imóvel pode pagar. Mas se não houver pagamento, normalmente alguns meses depois, quando vê que a situação não vai se resolver, aí o condomínio entra com a ação na justiça. No caso da União, entra com a ação na justiça federal.